Salve família, beleza? Galera, tô passando aqui com um vídeo um pouco diferente hoje, já pedi pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like aí embaixo Depois de muita galera pedir, perguntar, comentar nos vídeos, perguntando o que é, eu vou mostrar pra vocês que guidom é esse que eu faço, que eu tô usando na minha pop, aliás, viu? É, guidom da minha pop não é mais original, ele é um guidom de bróis, por mais incrível que pareça, ele é um guidom de bróis, adaptado É, quem faz essa adaptação, garanto, 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 por mim, vai que eu garanto, meu parceiro Willis Portante aqui de Jardim Eu só quero agradecer que é ele que chega sempre na parte de solda da minha moto, ele que faz tudo, que ajeita tudo, é ele, é ele, é ele E é isso aí, galera, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é feito o guidom e dizer algumas coisas sobre ele, beleza? Ó, o guidom, meu guidom de bróis, pode não aparecer, mas ele é fino, ele tá coberto com uma espumazinha, essa espuma, se eu não me engano, vocês vão achar É uns 5 reais, qualquer loja que vende peça de bicicleta, parceiro em Forca Gato na espuma pra segurar os cabos Os cabos, quando você trocar o guidom, quase certeza você vai ter que trocar algum cabo, porque vai ficar um pouquinho mais esticado Só que tipo, a posição de você pilotar a moto vai ser muito melhor A moto fica bem mais apoiada, a sua posição fica bem melhor Esse meu tá com um pouquinho de pente, porque ele já passou por um acidente E vamos pra parte técnica de criação O guidom da Pop, quando você quebra ele, sempre vai sobrar essa partezinha de baixo Você vai serrar ele, vai tirar a medida, vai serrar Vai mandar soldar uma mesa Hoje em dia a gente já vende no Mercado Livre, vários sites já vendem a mesa pronta, mas eu não garanto, é muito fraca Você vai mandar soldar uma chapa na mesa, você vai deixar ela no modelo que você quiser Quadrada, retangulada, triângulo Vai ter que fazer a medida das duas mesas, nos parafusos embaixo Aqui ó Pra ficar certinho no lugar de pegar o guidom e não ficar fora do esquadro, não ficar torto nenhum, nem outro E é isso aí, fica um negócio bem mais confortável Bem mais, a estética da moto muda, fica bem mais legal Mais pra frente eu vou procurar outro projeto novo pra mim Porque esse aqui já passou muito tempo Eu vou trocar, vou trocar o guidom Eu vou trocar a mesa, mandar fazer alguma coisa na mesa Meu parceiro Sporting vai ter mais um pouquinho de trabalho comigo Mas é isso aí, o guidom é de brojo Se você quiser colocar outro guidom, um oxy, um guidom de outra marca Pode ficar à vontade, vai pegar também Você vai ter que colocar só uma mesa que pega um guidom mais grosso Só isso Mais confortável, filé, com certeza E galera, próximo vídeo eu vou fazer pra vocês Já deixando salvo da rapaziada que comentou no vídeo passado Eu fiz um vídeo agradecendo os 3 mil inscritos Eu já tô com 4.100, 4.200 eu acho 4.200 inscritos já Feliz e satisfeito, graças a Deus por vocês Tão me ajudando aí, tá se inscrevendo no canal Se você que não for inscrito, por favor se inscreva Deixa o like, compartilha pros amigos Passa pra galera aí E é nóis, próximo vídeo eu vou trazer um novidade, outra novidade da Pop Que a galera pergunta muito a mim, só que eu não vou revelar agora Vocês fiquem no aguardo Que o próximo vídeo tá chegando Eu não sei se vai dar pra fazer antes do evento de Tenente Laurentino Mas tamo aí Só agradece quem assistiu Tamo junto, valeu aí Deixa o like, se inscreve E até o próximo Se lembra, qualquer dúvida do guidom Vocês comentem aí embaixo no vídeo Que eu respondo com todo prazer, beleza? E vocês que moram aqui perto de Jardim de Piranha Se quiser fazer a adaptação do guidom Eu vou deixar o contato do meu parceiro Willis Aqui na descrição pra vocês Vocês falam com ele Agenda aí uma hora Vai lá Ele deixa top Do seu estilo Do seu gosto, beleza? E valeu galerinha Fui!